Oi minhas Glimmers, hoje eu estou muito animada porque eu estava aqui de boas e minha mãe chega com este presente Gente, é mais uma pônei da coleção Guardians of Harmony E eu amei, simplesmente amei essa pônei Gente, eu achava que era um menino, só que eu vi os cílios aqui E eu descobri que não é um menino Mas mesmo assim, eu gostei muito dessa pônei É assim a caixa Está mostrando uma imagem dessa pônei Ela é uma Shadow Bolt Aqui é a parte de trás da caixa Então, vamos abrir galera Olha gente, que linda Vamos puxar aqui Para tirar ela Então gente, aqui está ela Muito linda Então gente, aqui estão os acessórios Vem com esse raiozinho de botar na pata Esse óculosinho Desparente Esse brochezinho de botar na roupa E essa galinha, eu acho que é uma galinha misturada com dragão ou morcego Não sei É um bicho bem diferente Então gente, esse foi o review Espero que vocês tenham gostado Desculpa E se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal E não se esqueça de ativar o sininho Para não perder as notificações do canal Então foi isso e tchau E não se esqueça de ativar o sininho Obrigado.